E aí galera do canal, beleza? Galera, vocês lembram daquele teste que eu fiz daquele micro-ondas branco que a gente tinha e não tem mais, aí deu problema, enfim, foi vendido aí pra outra pessoa, né? Então o que acontece, galera? Eu fiz um teste naquele micro-ondas, lá de tentar ligar ele, né? Aqui no carro, usando esse inversor da China aqui, né pessoal? Só que é um inversor que converte 12 volts pra 110 volts, né? Que seria uma tomada de casa aí. Mais um teste que eu quero fazer com ele, hoje a gente vai tentar fazer, galera, pipoca aqui, ó, de micro-ondas. Não é uma pipoca de micro-ondas, mas é uma pipoca que estoura também em micro-ondas. Inclusive eu já fiz, né? Eu faço em casa às vezes, né? Sem sal, sem óleo, é muito bom, né? Até pra saúde e tal. E a gente vai usar aqui o nosso inversor da China, né? De 150 watts. Não sei quanto puxa esse micro-ondas da Consul, tá galera, ó? Tá? Né? Não fazendo propaganda pros caras, né? Mas o que que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho de milho aqui dentro, tá galera, ó? Né? Eu vou fazer com o carro ligado, tá galera? Porque já tem uns dias que eu não ligo o meu carro, né? Então é óbvio, pra não puxar tanto aí da bateria, né? Eu vou... Vamos ver se vai cair aqui o milho... Tá fechado, peraí galera. Pacotinho, peraí. Deixa eu abrir o pacotinho aqui direito, né? Aí, achei o furo aqui. Ó, vai cair um pouquinho de milho, galera. Opa! Só um pouquinho só, né galera? Só pra ver se vai estourar mesmo, né? Eu acho que vai. Usando o micro-ondas, então a gente vai plugar isso daqui no acendedor de cigarros, tá galera? Ó, né? Porque ele funciona no acendedor de cigarros, tá? E a gente vai tentar estourar aí a nossa pipoca aí de micro-ondas, né galera? Que não é de micro-ondas, mas vambora. Vamos pro teste aí, né? Vou colocar aqui então, ó. Lembrando que ele é 150 watts. Isso aqui eu comprei na Santa Efigênia em São Paulo, tá galera, né? Centro de São Paulo aí. Vamos ver se ligou aqui, porque ele liga a ventoinha. Aí, tá ligado. Tem uma luzinha aqui também. Ó, já ligou o micro-ondas, hein? Peraí. Ó. Deixa eu arrumar aqui, porque às vezes ele fica com mau contato aqui, galera. No acendedor de cigarros, ó. Aí tem que dar o contato aqui certinho, né? Aí. Não pode desligar mais, ó. Ligou, ó. Né? O micro-ondas tá aí. Vamos ligar agora o carro, né galera? É óbvio, pra não puxar tanto, né? Vou desengatar aqui, né? Vou ligar o carrão aqui. Não reparem na buzina, tá galera, né? Vamos ver lá no voltímetro, ó. Já ligou. A bateria tá carregando legal, galera, ó. 13.6, ó. Micro-ondas ligado. Agora a gente vai fechar aqui, então, ó. Tá? É o nosso potinho aqui. Vamos pôr pra estourar pipoca aí, né? Quem sabe a gente não vai pra praia um dia e não faz pipoca na praia, né galera? De micro-ondas, né? Calma aí que... Deixa eu só pular um esquema aqui que ele tá inclinado no banco. Eu preciso abrir ele aqui, né? Tá. Aí. Agora vamos pôr lá, pipoquinha. Não reparem nessa buzina de reserva do carro, galera, que é foda. Ó, tá lá a pipoca. Micro-ondas ligado, galera, ó. Aí, ó. Tá? Vamos fechar ele de novo. Né? Vamos pôr pra estourar aí. Vamos esperar agora, né? Vou ligar aqui, hein, galera, ó. Tá? 30 segundos. Vamos pôr o quê? Opa, desligou. É que tá com mau contato aqui, galera, na tomada. Tá? É foda. Mau contato aqui, aí fodeu, né? Pera aí, galera. Aí, ligou de novo. Vamos ver lá. Vamos pôr aqui. Eu acho que ele não tá aguentando, hein, galera. Vamos. O carro até morreu, galera, agora. Mas vamos, vamos. Vamos ver aqui a bagaça aqui. Pera aí. Bom, galera. Tá aí ligado, ó. Vamos tentar ligar ele direitinho aqui, né, galera. Vamos, ó. Tá ligado. Tá com a pipoca lá dentro, né? Vamos pôr aqui os vatos. Vamos ver se vai suportar, né, galera. Não aguenta, galera. Ó. Não aguenta mesmo, entendeu? O micro-ondas puxa mais, né? Se fosse um inversor um pouquinho mais potente, talvez daria, né? Mas o inversor, ele... Ele não suporta, né? É porque esse micro-ondas já é um pouquinho menor, né, galera. Então... Que o outro, né? Então eu queria tá fazendo esse teste aí, né? E a pipoca tá lá dentro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá a pipoca lá, ó. Tá vendo? A pipoca tá aí. É. Só que assim, é... O alternador, talvez, né? Não... Porque o micro-ondas puxa muito os vatos, como eu falei, né, galera. Vou tentar mais uma vez aqui, hein. Eu sou teimoso pra caramba também pra fazer esse tipo de coisa aqui. E agora não quer nem ligar o meu micro-ondas. Mas não queimou não, viu? Porque às vezes ele tá com mau contato aqui também nesse Benjamin, galera, que eu coloquei aqui. Vou tentar arrumar aqui. Já volto com ele. Bom, galera. Tá conectado aí, então, o fio, né? Ó, micro-ondas ligado. Último teste, hein? Carro ligado pra dar uma carga boa, né, no alternador. Ó. Vamos ao último teste, hein? Ó. Não aguenta, galera. Não aguenta. Ô, é... Inversor não aguenta mandar, então, é... Energia suficiente pro micro-ondas, tá? Vamos desligar aqui o carro, né? Pronto. Desligar aqui o carro. Tá ligado, ó. Olha o barulhinho, galera, ó. Da ventoinha. Tá? Moral, então, da história, galera. Esse inversor aqui de 150 watts não suporta, né? É que eu sou meio teimoso, viu, galera? Eu gosto de fazer aí uns testes meio malucos, tá? Né? É... Vai que dá certo, né? E fazer estourar uma pipoquinha de micro-ondas aí no carro, né? É... Tá? Mas, assim, não rolou, tá, galera? Eu preciso adquirir outro inversor mais potente, né? Só que agora também, com a pandemia, tá tudo fechado, né, tal. Dá pra comprar pelo Mercado Livre, né? Mas, é... Enfim. A grana tá curta, né, galera? Sem trampar aí nesses dias aí de... De pandemia, tá foda. Mas, vamos aí, né? É... Beleza? Esse foi o testezinho aí, então, do... Tentando estourar pipoca aqui, ó. De micro-ondas pra micro-ondas, né? Não é pipoca pra micro-ondas, é uma pipoca que estoura em micro-ondas, né? E não deu certo, tá? Talvez no inversor aqui mais forte, igual eu falei, né? Ele suporta legal, tá? Mas o micro-ondas, mais uma vez, não rolou. Eu sou teimoso pra caramba, né? Pra fazer essas coisas. Porque da outra vez já não tinha dado certo, mas... Tentei de novo, né, galera? Eu sou meio malucão. Mas, tamo junto, beleza, galera? Gostou do vídeo aí? Deixa aquele like, né? Quem não arrisca, não petisca, né? É bom fazer teste na vida. Vai que dá certo, né? Tamo junto. Se inscreva no canal e deixa aquele like. Valeu!